E o Ministério da Saúde faz um alerta. Os jovens estão relaxando no uso da camisinha. E esse descuido pode ser fatal. Milhares de pessoas ainda morrem de AIDS todos os anos no Brasil. Quando a pergunta é, você e seus amigos sempre usam camisinha? A resposta, normalmente, é a mesma. Na hora não pensa muito, deve pensar mais no prazer. Isso eu acho que é um tabu. É um tabu que o jovem pensa, ainda que a camisinha bloqueia o nível de prazer. A Angélica é casada e confessa, não é sempre que usa o preservativo. Às vezes sim, às vezes não. Por que às vezes não? Porque a gente acaba confiando no parceiro da gente. E essa tendência de não usar a camisinha tem aumentado. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos anos, três em cada cinco pessoas diziam que usavam a camisinha quando tinham relações sexuais. Hoje, metade confessa que não usa o preservativo. A falta de prevenção faz com que a cada ano 38 mil pessoas contraiam o vírus da AIDS. 12 mil morrem por causa da doença. Atualmente, 530 mil brasileiros convivem com a AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, a falta de prevenção acontece principalmente quando o casal começa a achar que a relação está ficando estável. É importante hoje que as pessoas percebam que o risco continua, que a vulnerabilidade está colocada em situações de excesso de álcool, excesso de drogas, múltiplas relações. Matheus, prevenido, sempre tem camisinha guardada na mochila. Sem camisinha, não tem como acontecer. Você acha que os jovens se descuidam no uso da camisinha? Responda ao mural no portal R7. Acesse R7.com Música